Natureza e aconchego são determinantes para as tendências de decoração para 2023. Aqui nesse vídeo nós vamos te contar tudo sobre as tendências de decoração para 2023, as cores do ano e mais. E também vamos te dar algumas dicas de como usar essas tendências. A nossa visão aqui no escritório é que a nossa arquitetura tem que ser independente dessas tendências que se renovam e saem de moda ano após ano. Mas, de qualquer forma, é muito bom a gente ficar atento ao que está acontecendo no mundo da arquitetura e do design de interiores. Então, vamos para o vídeo? Mas antes, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito a gente a divulgar essas ideias, a divulgar o que está acontecendo no mundo da arquitetura para mais pessoas. Isso daí faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para você, logo ele vai entregar para outras pessoas. Tá bom? Então, muito obrigado e vamos para o vídeo. Você já ouviu falar na decoração confie? Nós falamos sobre esse estilo de decoração no vídeo de tendências para 2022. Parece que a decoração baseada no conforto continua em alta em 2023. A ideia é usar itens que transmitam aconchego e tragam um ar de bem-estar. Itens artesanais e tons neutros são algumas das características presentes no confie. A novidade que trouxemos aqui para 2023, dentro dessa linha do confie, é a utilização de móveis curvos. Os móveis com curva são como um resgate de tendência dos anos 60 e 70. Isso vale também para espelhos, cadeiras, ilhas de cozinha e muitos outros elementos. Esse resgate dos anos 60 e 70 é uma busca por despertar memórias afetivas. Além disso, as formas mais orgânicas e suaves dão uma aparência de maior conforto, além de proporcionar a criação de formas exclusivas. E como falamos no vídeo ano passado, para criar todo esse efeito de conforto, você pode utilizar uma forte presença de luz natural no seu ambiente. Trazer a natureza para dentro de casa tem sido uma vontade muito forte para muitas pessoas. Considerando a incorporação da natureza em espaços urbanos, um estilo que continuará em destaque é o Urban Jungle. O que era antes uma coisa de casa de vó, se transformou em uma tendência dos lares modernos e algumas varandas parecem mesmo uma pequena floresta dentro de uma casa ou dentro de um apartamento. Além disso, a presença da natureza favorece inclusive a melhora da saúde mental dos moradores. Aqui podem ser incorporados alguns alimentos que remetem sutilmente à imperfeição, dando o ar mais rusco e mais natural. Outra dica é utilizar folhagens, de preferência grandes e menos flores, para que o verde seja a cor predominante na decoração. E se você gosta desse estilo, mas não tem muita paciência para cuidar de planta, você pode optar por papéis de parede, quadros e tecidos com motivos de folhagem. E as texturas também estão em alta para a decoração de 2023. A ideia é transmitir diferentes sensações no mesmo ambiente. Aqui também são valorizados materiais que remetem ao conforto, ao toque agradável, principalmente em elementos têxteis, como cortinas, tapetes, almofadas, entre outros. A vantagem é que o mix de texturas permite mais sensações e mais conforto ao ambiente, sem ocupar mais espaço. Aparecem tecidos texturizados, como buco, além de fibras naturais, superfícies de imóveis e paredes com toque acetinado, etc. Nesse estilo de decoração, os metais e os vidros, por sua característica mais fria, aparecem em pouca quantidade ou somente como pano de fundo. E uma dica para quem gostou do conceito, mas prefere uma decoração mais limpa. Você pode utilizar texturas que não sejam concorrentes entre si. Por exemplo, madeira, madeira queimada, uma textura em preto e branco, uma textura sem estampa e uma textura mais acetinada. A cada ano, as grandes marcas de tinta revelam suas escolhas para as tonalidades que mais se encaixam no período atual. Essas apostas são baseadas nas tendências da cultura pop, moda, design em geral e tecnologia. E, para 2023, elas apostaram em tons quentes e mais naturais. A calcita é um mineral de formações rochosas, simbolizando a coleção O Poder das Cores, da qual faz parte a calcita alaranjada. Calcita alaranjada é uma cor que aponta para o passado e o futuro ao mesmo tempo. Essa tinta é a primeira tinta com pigmentação 100% natural da Souvenir e vai ser uma edição limitada. Além disso tudo, para trazer mais vida ao ambiente com essa cor, você pode combinar ela com o estilo Urban Django. Meu caminho é um neutro rosado, que traz a ideia de enxergar a beleza além de nós mesmos, convidando a conexão e a compaixão entre as pessoas. Essa cor é uma escolha natural para quem procura um neutro quente e acolhedor, tanto em espaços internos quanto na área externa. Por ser uma cor de base mais neutra, ela é uma boa opção para quem quer utilizar um mix de texturas. Silêncio de Inverno é uma cor natural, cheia de energia e positividade. A ideia é conectar a gente com o que há de mais puro do planeta e trazer aconchego para casa, com tons quentes e remetendo a flores secas. O conceito dessa tinta conversa muito com o conceito do estilo confi. Vining Even é um verde azulado que traz modernidade para os ambientes, ao mesmo tempo marca as decorações mais tradicionais. Ou seja, essa cor foi escolhida para ser uma opção eclética e sem erro para múltiplos espaços. Então, o que vocês acharam dessas cores para 2023? Vocês colocariam qual na sala de vocês? Deixe aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar saber. A companhia Dexco dita muito do que será consumido quando o assunto é interiores. A Portinari apresentou a coleção Sense com um olhar para interiores acolhedores inspirados nas paisagens urbanas quando vistas de cima, mostrando que os revestimentos 3D continuarão sendo tendência. Explorando os detalhes do design, a Deca traz a coleção Sense com várias peças para diversos ambientes. Uma novidade dessa coleção é o Ofuro com degraus, presando pela ergonomia. Todas as peças da coleção tem um design leve e trazem a sensação de estarem flutuando. Você gostou das tendências de decoração para 2023? Qual a sua tendência favorita? Deixe aqui para a gente nos comentários. A gente adora quando vocês participam. E mesmo a gente buscando se desvencilhar dessas tendências para a nossa arquitetura, a gente adora acompanhar para descobrir o que a tecnologia vai oferecendo para a gente ano após ano. Então, se você também gosta, se inscreve aqui no canal. A gente está sempre fazendo vídeos sobre um monte de coisas relacionadas à arquitetura. Então, de novo, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí